Compromisso de fábrica Mega Interiores Delano. Para a chegada da coleção 2008, a Mega assumiu o compromisso de acabar com todo o estoque. E para cumprir o acordo está liquidando tudo com até 70% de desconto. São centenas de colchões, estofados, cozinhas e ambientes completos por menos da metade do preço. Tudo com até 70% de desconto. Compromisso de fábrica Mega Interiores Delano. É só até o dia 29 de março. Cia e Pistão Sul, Taguatinga. Cia e Pistão Sul.